É-nos dito que foi aplicada uma reflexão ao triângulo ABC, que está aqui, em relação à reta L. Uma reflexão em relação a esta reta L, que resultou no triângulo A'B'C'. É este aqui, A'B'C'. Tendo esta informação em conta, são-nos feitas algumas questões e encorajo-vos a colocarem este vídeo em pausa e a tentarem responder-lhes sozinhos, antes de fazermos isto juntos. Muito bem, a primeira questão é qual é o comprimento do segmento A'C'. Portanto, queremos o comprimento deste segmento aqui. Como é que descobrimos isto? Bem, o truque aqui é não se esquecerem que uma reflexão é uma isometria. Isometria, isometria, o que é um termo que parece complicado, mas na verdade significa apenas que se trata de uma transformação na qual a distância entre pontos correspondentes não se altera. E se estivermos a falar de uma figura plana, como por exemplo um triângulo, as amplitudes dos ângulos não mudam, o perímetro não muda e a área não muda. Ou seja, independentemente do sítio onde vai parar a nossa imagem, a forma e o tamanho não mudam. Portanto, como sabemos que o comprimento entre pontos correspondentes não muda, isso diz-nos que o comprimento do segmento A'C' é o mesmo que o do segmento AC. Então, o comprimento do segmento A'C' é igual ao comprimento do segmento AC, que é igual a, é-nos dito aqui, o segmento correspondente é este e tem comprimento 3. Isto responde à primeira questão. Se não responderam há pouco às quatro questões sozinhos, talvez esta tenha sido uma boa pista para as respostas seguintes. Por isso, esta também poderá ser uma boa altura para pararem o vídeo e tentarem avançar com as restantes resoluções. Muito bem, a próxima questão diz, qual é a amplitude do ângulo B'. Estamos então a falar deste ângulo aqui. E vamos continuar a usar a informação de que falámos há pouco. O ângulo B' corresponde ao ângulo B. Como foi aplicada uma isometria, neste caso uma reflexão, mas isto também seria verdade se falássemos de uma translação ou de uma rotação, a amplitude do ângulo B' tem de ser igual à amplitude do ângulo B. Então, e qual é que vai ser essa amplitude? Bem, se chamarmos a esta medida X, sabemos que X mais 53, 53 graus, vamos usar graus, mais 90 graus, este ângulo reto aqui, sabemos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o que é que temos aqui? Vamos ver, 53 mais 90 é 143, portanto, o X mais 143 graus é igual a 180 graus. Se subtrairmos 143 graus de ambos os lados desta igualdade, ficamos com X igual a, vamos ver, se fosse 80 menos 40 seria 40, como subtraímos mais 3, ficamos com 37, 37 graus. O X é igual a 37 graus, portanto, a resposta à nossa segunda questão é 37 graus. Isto é 37 graus e isto também é 37 graus. A seguir, perguntam-nos qual é a área do triângulo ABC. A, B, C. Bem, vai ter a mesma área que o triângulo A', B', C'. E podemos olhar para isto de mais do que uma forma. Podemos tentar determinar a área do triângulo A', B', C', uma vez que já sabemos que este comprimento é 3 e este é um triângulo retângulo. Ou podemos pensar que o comprimento deste lado aqui, 4, de A' a B', é igual ao comprimento deste lado aqui, de A a B, que será também 4. A área deste triângulo, tendo em conta que é retângulo, é simples de calcular. É a base vezes a altura a dividir por 2, que é o mesmo que multiplicar por 1 meio. Portanto, esta área será 1 meio vezes a base, vezes 4, vezes a altura, vezes 3, o que é igual a metade de 12, que é 6. 6 unidades ao quadrado. E, por último, temos a questão, qual é o perímetro do triângulo A', B', C'. Aqui podemos recorrer ao teorema de Pitágoras para determinar o comprimento da hipotenusa. E já sabemos que o comprimento deste cateto é 3, por termos a preservação dos comprimentos nas isometrias, e talvez até já conheçam estes valores de core. Quando temos um triângulo retângulo em que o comprimento de um dos catetos é 3 e o do outro é 4, então a hipotenusa é 5. Mas mesmo que não soubessem, podemos sempre usar o teorema de Pitágoras para determinar o comprimento desconhecido. Temos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, é igual ao comprimento da hipotenusa ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 9 mais 16, ou seja, 25, que é igual à hipotenusa ao quadrado. E, portanto, a hipotenusa que está aqui será igual a 5. Mas não nos estão a perguntar qual é o comprimento da hipotenusa. O que queremos saber é o perímetro do triângulo. Portanto, falta-nos fazer 4 mais 3 mais 5, que é igual a 12, o que será o perímetro de qualquer um destes dois triângulos. Como um é a imagem do outro obtida a partir de uma isometria, eles vão ter o mesmo perímetro e vão ter a mesma área. O perímetro de ambos os triângulos é 12 e a área de ambos os triângulos é 6. E terminamos.